mas é isso papai tem uma coisa para deixar aí para falar para a galera de trampo que tal de acompanhar não vai sair a mixtape minha mas eu não sei quando vai ser esse podcast quando vai ser esse podcast semana que vem ou se depois não sei lá não vai ter saído minha mixtape tem uma mixtape aí passar aí que é minha em colaborativo com meu irmão a que se falou lá no meu vale é mas aí só tem a cota mano mas é porque não está negociando as paradas ainda e por causa que os caras da white monkey filhas da puta é não sei se pode falar com a xingar os caras onde eles são os filhos da puta porque é o seguinte parte você que artista você quando se produz no num estúdio diferente sempre tem aquela parada de negociação de royalties porcentagens toda essa parada está ligado e aí os caras também atrasando em tudo que eles podem por causa que aconteceu a parada do lixar o luxo lá tá ligado e aí tudo que eles podem estar trazendo então se a gente entre contato com os caras cara não responde os caras chegam a te bala colocar porcentagem mais alta de todas com essa parte de gente cara eu não tenho paciência para um bagulho de se o cara me atrasa meu trampo meu ganha-pão que ajuda a minha família entendeu lá tá viado lá por reto mesmo a viado não tem paciência pra esses bagulho não velho eu não tenho não mano o cara tá trazendo o ganha-pão que ajuda a minha família pá ainda mais se vê uns playboy no rap querendo atrasar nós é parça tá ligado e tipo humano cara ainda tipo querendo tirar a gente como os errados de toda a história tá ligado e os cara tirou eu da música pá depois disso mano cara começou a querer me atrasar nas paradas porque eu produziu as paradas com nagali que era fazia parte da última white monkey tá ligado só que nagali saiu de lá só que todas as produções que ele fez lá tá ligado os cara tem porcentagem e aí os cara não libera a parada tá ligado mano mano mó em rusco tio esses cara tá fazendo regrava o bagulho enviado pode pá mano eu tô tô vendo que eu vou resolver aí mas tô com esses caras regrava mas é só uma parada que tipo eles falaram no começo lá que quando o quando saiu o som eles tiraram minha parte porque era um som de união e eu não tava falando sobre união da parada tá ligado e hoje os cara falando que é o rap que é isso que é aquilo tá ligado atrás ano um artista preto parça tá ligado mais uma vez mano já não é verdade quando você chama um artista pro seu trânsito tem que ter liberdade para falar o que quiser entendeu parça aí eu não falei nada de errado eles sabem disso tá ligado eles só quiseram de alguma forma tentar manchar não conseguiram e agora está tentando me atrasar no que pode mas regrava se fosse fazer gravar outro beat foda